Malabares com sacola plástica Brinque com a sacola plástica, sinta o peso e passe de uma mão para outra Treine a pegada por cima Com duas sacolas plásticas, alterne as mãos Pegada por cima com duas sacolas plásticas Mãos alternadas Cruze as sacolas Comece uma vez com a mão direita, outra com a mão esquerda Pegada por cima com a mão direita e do outro Antes de pegar a terceira sacola, adicione uma palma para marcar o tempo da terceira sacola. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Que novos desafios? Continue treinando, não desista jamais! Ah, yes! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti